Bom, hoje, gente, eu vou falar sobre uma frutífera da família Mirtácea, mais uma vez, né, das uvaias, das grumixamas, enfim, de todo esse grande grupo de plantas que são todas nativas do Brasil e que produzem frutos comestíveis. Aliás, são 1.300 espécies nativas do Brasil, todas são árvores, arvoretas não muito altas e praticamente quase todas produzem frutos comestíveis. Então, os frutos se parecem um pouquinho, então sempre vai ter aquele cara que não conhece muito, que vai dizer, não, essa planta é uvai, essa planta é a grumixama, mas é o seguinte, o sabor é muito diferente, a espécie é diferente, tem características diferentes, então por isso que eu gostaria alertar para esse aspecto. Essa aqui, por exemplo, tem a forma de uma uvaia, né, o nome popular dela é Ingabaú, é uma Mirtácea, uma frutífera do sul do Brasil, principalmente do sul do Brasil, mas também do sudeste. Ela é muito diferente das uvaias comuns, ela tem uma textura muito mais firme, ela é doce, firme e quando ela cai no chão, ela não se espatifa, como normalmente acontece com as uvaias, ela fica firme e dura alguns dias ainda no chão, portanto ela é muito diferente de uma uvaia, tem basicamente uma semente, duas no máximo, e tem um sabor inigualável. Eu gosto muito, eu acho que como frutífera, no meu ponto de vista, como uvaia, eu acho que é uma das melhores uvaias que eu já experimentei, né, existem muitas espécies, né. Ela pertence ao gênero Eugênia, onde estão a maioria das uvaias e grande número de espécies de frutíferas da família Mirtácea, né. Então essa aqui é Eugênia beaurepaeriana, esse é o nome dela em latim, beaurepaeriana, Eugênia beaurepaeriana, ok? Portanto esse é o nome científico. O nome popular pode chamar de uvaia doce, mas o nome indígena mesmo é Ingabaú, que ela vem lá do sul, lá dos índios guaranis. Portanto é uma ótima opção para cultivo em jardins, em quintais domésticos. Ela tem flores suavemente perfumadas, brancas, né, e que realmente reveste toda a árvore com flores nessa época do ano, geralmente na primavera, mas na verdade ela floresce mais do que uma vez por ano, portanto frutifica mais do que uma vez por ano. Portanto, aqui está então o Ingabaú, tem o tronco meio avermelhado, cascudo, né, com esse aspecto que vocês estão vendo aqui. E logo, logo nós teremos frutos alaranjados, maduros e saborosos. E aqui estão então os frutos já desenvolvidos e alguns até maduros. Lembre-se desta planta aqui, há cerca de um mês atrás estava repleta de flores, nós mostramos para vocês. E agora estamos de volta aqui para mostrar o resultado final da polinização e desenvolvimento do ovário. Portanto, frutos agora. É a Eugênia biaurepaeriana, que nós vimos aqui, também chamada Ingabaú, que é nativa aqui de todo o sul e sudeste do Brasil. Produz frutos muitas vezes até de 4, 5 centímetros de diâmetro. É adocicado, muito saboroso. É um tipo de uvaia, porém uma uvaia de consistência firme. Que não como aquelas uvaias convencionais, que realmente ao cair já se espedaçam no chão. Esta não, esta pode ser consumida recolhendo no chão. Aqui ainda não começou a queda, porque os frutos mal estão iniciando a maturação. E agora já pode ser consumida diretamente da árvore. É uma árvore mais ou menos de 5, 6 metros de altura. Um pouco mais, talvez, nas regiões da Mata Atlântica, onde é mais úmido. E o seu tronco não é liso, como a maioria das mirtáceas, com aquele aspecto marmorizado de uma goiabeira, por exemplo. Os seus amos são levemente pêndulos, né? O que facilita, porque mostra os frutos, deixa mostrar os frutos, né? E quando amadurecem, eles ficam com um aspecto bastante interessante. Quer dizer, o conjunto da árvore fica com um aspecto bastante interessante. Eu posso garantir para vocês que, como uvaia, é uma das mais saborosas que nós temos. Aqui no Plantaro, é utilizada não somente para consumo in natura, mas também utilizada para produção de doces, geleias, sorvetes lá no restaurante. Porque o sabor é muito diferente de tudo que vocês conhecem em termos de uvaias. E, portanto, está aqui o resultado final, então, do nosso ingabaú, Eugênia Biauri Paireana. Um nome difícil, porém, conhecido largamente, principalmente na região sul, né? Onde ela é mais abundante. Mas cresce muito bem aqui no Proanáuto Paulista e floresce mais de uma vez por ano. Aqui, com certeza, durante mais o restante desse mês e o início de novembro, ela estará repleta de frutos maduros. O chão fica forrado de frutos e, portanto, ela também atrai a fauna em geral. Tchau. 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 Tchau.